E aí galera, beteleza? É o seguinte, vamos começar a postar aqui em nosso canal no YouTube os nossos podcasts. Lá no site bibletalk.com, esse site aqui, você tem mais de 200 episódios, podcasts, ou seja, áudios de aproximadamente uma hora, uma hora e meia, de temas mais variados da teologia. Alguns, obviamente que não todos, nós iremos postar aqui em nosso canal no YouTube, ok? Então você vai ter essa comodidade, você que ainda não aprendeu a baixar o podcast, instalar os aplicativos, caso você queira ouvir os programas, mesmo estando offline, porque a desvantagem do YouTube é isso, você precisa estar logado na internet, ou no Wi-Fi, ou no 3G, 4G, sei lá o que, pra ouvir o episódio. Já com o aplicativo de podcast, você pode estar sem internet e mesmo assim consumir o áudio, beleza? Mas a gente vai estar colocando no YouTube também aqui, alguns episódios do BT Cast. E olha só, se você quer aprender como instalar um aplicativo no seu Android, ou como mexer no seu iPhone aí, tal, 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 tem um link aqui na descrição também. E tem o link para o site bibletalk.com, onde você encontra muitos podcasts, beleza? Então, desfrute aí esse primeiro episódio que a gente vai colocar aqui no YouTube, uma conversa que tivemos com o Augustus Nicodemos sobre o livro de Gálatas. Confere aí. Começa agora o BT Cast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, pessoal. Começa o primeiro BT Cast Vida Nova, senhor Maurício Machado. Onde chegamos? Olha aí, como diria um famigerado personagem de TV, vida nova e próspera ao BT Cast. Uma vida nova e próspera. Saudoso Spock. Gente, olha só, estamos agora com uma parceria com a editora Vida Nova, e pelo menos uma vez por mês você terá um BT Cast Vida Nova, onde nós traremos aí os lançamentos da editora, os autores da editora. Mach, basicamente nós já fizemos isso por muito tempo, trazendo os autores da Vida Nova aqui para o BT Cast. Sim, de uma certa forma sim, né? Faz parte de uma das literaturas, né? Uma das editoras que a gente usa muito aqui é a Vida Nova, e com frequência a gente tem indicado. Mas agora nós temos uma parceria especial com eles. É, agora algo oficial, uma coisa mais bacana. Então assim, gente, como é que vai funcionar? Os BT Casts Vida Nova, eles serão episódios extras. Como assim extra, gente? Ó, esse primeiro tá entrando aqui na vibe do BT Cast. Agora, o próximo episódio, que vai acontecer ali pelo início do mês, tá? Ele vai ser um episódio a mais. Então você vai ter esse BT Cast que você já gosta, e ainda vai ter o BT Cast Vida Nova. Então você vai abrir aí o seu site ou o seu aplicativo para ouvir podcast, e vai estar lá, BT Cast 212 e o tema tal. E de repente vai estar lá, BT Cast Vida Nova 02 e outro tema. É mais um BT Cast para você ser edificado, abençoado. Gente, então assim, fechamos essa parceria com a Vida Nova, espero que dê muito certo. A gente conta também aí com o apoio de todos os nossos ouvintes, curtindo, comentando, compartilhando, porque isso dá aquela força. Mac, a maior editora evangélica do país tem que se unir aí ao maior podcast evangélico do país. Olha aí, por que não, né? Por que não? Why not? What's the problem, né? A gente espera realmente que essa parceria dê muitos frutos, e eu sei que vai dar, porque a gente tem um público cativo aí. Quem ouve o BT Cast não vai deixar de ouvir esse BT Cast especial com a Vida Nova, né? Até porque, gente, assim, ó. Ah, mas como é que vai ser? Vocês vão ficar ali falando Vida Nova, Vida Nova, Vida Nova. Compre, 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 compre. Não, gente. Vamos pegar os títulos, o tema. Então, eu já tô em contato com a Vida Nova, pra gente ver qual vai ser o próximo episódio. A gente vai pegar um livro e vai analisar esse livro, vai trazer um convidado, vai trazer o autor. Assim, ó, você já ouviu os podcasts que a gente fez com o Jonas Madureira? Com o Franklin Ferreira? Então, serão nessa pegada. Obviamente, Mac, que a gente vai ter aqui aquele momento de falar dos anúncios, né? Dos lançamentos da editora. Porque a Vida Nova, meu amigo, tá uma metralhadora de lançamento. Tá lançando três, quatro, cinco títulos por mês. E assim, ó, obras de referência. E a Vida Nova tá trazendo muita coisa. Porque tá nos alimentando em língua portuguesa, com material teológico de qualidade. Então, a gente vai tá falando, sim, dos lançamentos da editora. Mas o foco do episódio vai ser falar de um conteúdo bacana e abençoador. Mas olha só, Bibo, antes da gente começar aí com o assunto com o Nicodemos e tal, tava o Erlan também, o Cacau aí tá presente na conversa. A gente vai dar uma passadinha rapidinha em cima de três livros que a Vida Nova vai indicar aqui nos nossos recados. E o primeiro livro que nós queremos destacar aqui no BTCast Vida Nova é o Comentário Histórico Cultural da Bíblia, Novo Testamento, de Craig Kinner. Rapaz, eu recebi agora essa obra aqui. E comentário bíblico, Mac, é uma coisa que todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter comentário bíblico. Porque, por exemplo, aqui, ó. Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Mas como os pagãos oravam, esse tipo de coisa o Espírito Santo não vai revelar pra você. Eu ficaria muito chateado se ele revelasse, né? Porque, pô, a galera precisa estudar, precisa, sabe, ter... Tem coisas na Bíblia, Mac, que a gente só vai entender se nós tivermos uma ferramenta de apoio. Isso é fato. O básico pra nossa salvação a gente consegue entender. Mas existem passagens bíblicas que só com o auxílio de um material externo a gente consegue. E, cara, esse lançamento da Vida Nova, esse comentário histórico-cultural da Bíblia do Craig Kinner está fantástico. Cara, realmente, comentário bíblico não dá pra deixar de ter na estante. A gente compra muitos livros aí, a gente gosta de ler muita coisa diferente, mas comentário bíblico, como você falou, e a Vida Nova tem produzido muita coisa boa nessa área, né? E, ó, não dá pra deixar de ter esse comentário bíblico do Kinner, cara, que tá fantástico mesmo. E assim, Mac, eu tava vendo um vídeo de um dos editores da Vida Nova, e, rapaz, trazer um comentário desse, língua portuguesa, fazer um livro desse, nascer, dá uma trabalheira gigante, Mac. Então, assim, o pessoal se esforça, se esmera pra trazer um material de qualidade. E olha só, essa obra apresenta, versículo por versículo, o embasamento necessário para um estudo bíblico responsável e mais rico. Seu autor, um dos principais estudiosos neotestamentários das culturas judaica, grega e romana, oferece informações atualizadas nessa que é uma obra modelar de consulta em sua área. Este recurso indispensável será proveitoso para, olha só, Mac, pastores na preparação de sermões, professores em geral e de escola dominical na preparação de lições e estudos, missionários que desejam ler a Bíblia sem o viés da própria cultura, universitários e seminaristas na elaboração de seus trabalhos, e leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar e aprimorar o seu estudo. E atenção você, pentecostal! Essa obra é muito indicada pra você que é divertente pentecostal. O Craig Kinner é muito respeitado entre os estudiosos pentecostais. Então, fica a dica pra você aí do comentário histórico-cultural da Bíblia de Craig Kinner, de Vida Nova. Mac, o que você tem na prateleira aí? Rapaz, tem outra obra aqui, a segunda que a gente vai mostrar aqui, é um lançamento de um autor chamado Roland H. Baiton. E o nome dessa obra é Cativo à Palavra, A Vida de Martinho Lutero. Eita, biografia, né? Biografia. O que tem de conteúdo nessa obra? Além do texto, né? Que são 416 páginas, se eu não me engano, existem mais de 100 gravuras da época de Lutero. Olha aí, tem figurinha, tem imagens, olha aí. É, não tinha câmera fotográfica na época, né, gente? Não é foto da época, tá? Você não vai ver uma foto de Martinho Lutero. Mas você vai ter pinturas, enfim, né? Gravuras, mais de 100. Esse livro, originalmente, ele foi publicado em 1950. Então, ele já vendeu, assim, milhões de exemplares. Milhões! E o Alex diz que é uma biografia muito respeitada lá fora. O Alex, o nosso alemão, tá lá na Alemanha. É, e é uma... É considerada uma das biografias mais acessíveis de Lutero, cara. Olha só, Maqui, eu gosto de ler biografias, apesar de não ler muitas, mas quando eu leio, estudando para nossas séries gigantes, eu acho muito inspirador. Então, a Vida Nova traz aí Cativa a Palavra, a Vida de Martinho Lutero. Inclusive, vai ter um link aqui para o site da Vida Nova, e lá você vai ter um vídeo do Jonas Madureira falando, né, a clássica frase dele, né? Você não pode passar dessa vida sem ler o livro Cativa a Palavra. Você pode ver aí mais recomendações do Jonas Madureira no site da Vida Nova. E por último, eu quero trazer aqui lançamento fresquinho da Vida Nova, o Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica. Opa, olha aí. De Quig Bartolomeu e Michael Gorin. Gente, essa obra examina a grande narrativa bíblica, demonstrando que sua história constitui a base da cosmovisão cristã. Ou seja, você quer começar a estudar teologia? Você quer começar? Você quer... Como é que eu começo? Esse livro aqui é super indicado para você começar a ter uma noção da Bíblia, desse diálogo com a nossa cosmovisão, porque os autores percorrem a Bíblia enxergando-a como um drama em seis atos. Criação, pecado, Israel, Jesus, missão e nova criação. Que massa, cara. Cara, eu não li, a Vida Nova ainda está mandando esse livro para nós, mas quem leu e falou muito bem foi Victor Fontana, o novo integrante do BT Cast, inclusive ele recomenda numa live dele. Então assim, gente, o drama das escrituras é excelente para você ter aí, segundo palavras do Victor, para você ter um acesso a esse drama das escrituras. Então está aí o drama das escrituras encontrando nosso lugar na história bíblica. São aí quantas páginas? 288 páginas, tamanho clássico de livro, vale muito a pena. O link para essas obras e demais estão aqui na postagem deste BT Cast. Sem delongas, então, Maurício Machado, vamos ao primeiro BT Cast Vida Nova e começando em grande estilo com Augusto Zincodemos. Opa, sempre, né? E olha só, gente, nós temos aqui, como você já viu na vitrine, nós temos Augusto Zincodemos. Pastor Augusto, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no BT Cast. Muito obrigado, estou muito feliz em poder participar e contribuir aí com o estudo de determinados livros, né? Da escritura. Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo e, pastor, não tem nada a ver com o assunto, mas quero parabenizá-lo pela sua ação positiva na internet. Hoje em dia, eu penso que tu és um dos pastores reformados com uma atuação muito forte na internet. Tem uma equipe, né? Ou perguntar não ofende, eu imagino que seja uma equipe de pessoas ali, mas parabéns, parabéns por essa atuação na internet, tão eficaz, né? E abençoando tanta gente. Parabéns mesmo. Muito obrigado. E você está certo, né? O que tem dado um impacto ao meu ministério na internet realmente não é nem a minha pessoa, é claro, mas a equipe que tem conhecimento, capacidade, disponibilidade, isso é muito importante. São todos voluntários aqui da minha igreja que pegam material que é feito aqui, na própria igreja, nos estúdios aqui, e eles publicam, divulgam, editam, e se não fosse pelo trabalho desse pessoal, seriam apenas sermões pregados no domingo que na terça-feira o pessoal já teria esquecido, né? Olha aí. Não, mas parabéns mesmo, então leve aí os parabéns a toda a equipe, porque eles têm feito um ótimo trabalho. E pastor, vamos falar sobre Gálatas e tem vários temas, inclusive enquanto conversávamos off-topic para essa gravação, tu elencaixa uma série de temas. Obviamente, né, a gente não vai conseguir passar por todo o mundo e todos os temas da Carta aos Gálatas e é uma carta relativamente pequena. A gente tem quantos? Seis capítulos. E são riquíssimos. Eu sempre costumo lembrar de um amigo meu que uma vez ele estava desesperado. Cara, ele ia assumir uma igreja e ele, cara, como é que eu vou fazer para pregar toda semana? Ele começou a ficar com um certo desespero, né, de vertente pentecostal e não era muito acostumado a fazer pregações expositivas ou temáticas, né, ou com uma série de temas. Eu falei, cara, a Bíblia está aí, ó, tu tem pelo menos 66 pregações garantidas. E aí, quando eu conheci o professor Clóvis, que é um professor presbiteriano da faculdade onde eu trabalhava, e eu descobri que ele estava há mais de dois anos no livro de Romanos, eu fui falar para esse meu amigo, cara, dá para tu ficar um tempão num livro, mas tem que estudar. Tu está disposto a isso aí? E Gálatas é esse livro da Bíblia que tem tantos temas interessantes. Passor, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer para a gente começar a entrar nessa carta de Paulo é o que motivou Paulo a escrever essa carta? E eu ainda coloco um plus nessa pergunta, que me parece que é uma carta que ele fez questão de escrever com o próprio punho, né? O que que gerou? Qual foi, digamos, a gente consegue pontuar o que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas? O que aconteceu foi o seguinte, Paulo andou pela região da Galáxia pregando o Evangelho e ele, na verdade, não tinha nem intenção de ir lá. Ele próprio diz aqui que a primeira vez que ele pregou lá foi por conta de uma doença. Então, alguns autores acham que Paulo está atravessando a região e como é a região que tem pântanos e os pântanos têm todo tipo de doença contagiosa, né? Paulo acabou pegando lá uma doença e por conta de uma expressão que ele diz lá que os Gálatas estariam dispostos até arrancar os olhos para dar para ele alguns acham que é alguma doença que tinha a ver com os olhos, né? Glaucoma. Uma conjuntivite, provavelmente, né? É, uma conjuntivite braba mesmo, né? E Paulo, então, acabou se detendo por aquela região e como ele não perdia tempo, né? Onde ele podia, ele pregava o Evangelho. E aí, então, surge a comunidade cristã na região da Galáxia como fruto desse movimento inesperado, né? Paulo disse que foi por um acaso, né? A primeira vez quando ele esteve lá está aqui no capítulo 4, verso 13 Vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Quer dizer, não foi nem planejado. Bom, tudo bem. De qualquer forma, a providência de Deus levou ele lá para a Galáxia, ele pregou o Evangelho. Muitos Gálatas creram no Evangelho e montaram as igrejas no estilo paulino, né? Elegeram seus oficiais, provavelmente. Paulo, então, tendo ficado bom depois que ele achou que as igrejas estavam fortes o suficiente ele vai embora. Depois da saída de Paulo chegou na comunidade um grupo de pregadores se dizendo apóstolos e com autoridade da parte de Jerusalém dos cristãos de Jerusalém a igreja mãe, né? A igreja sede e que diziam que o trabalho de Paulo tinha sido incompleto porque Paulo é verdade tinha falado que a salvação era por Cristo mas isso era somente parte da verdade não era somente Cristo além de Cristo os gálatas tinham que cumprir as obras da lei que Deus havia dado a Moisés porque o Messias era judeu as escrituras eram judaicas a esperança da salvação tinha sido dada a Israel a aliança de Deus era com Israel então esses missionários que a gente chama de judaizantes queriam convencer os gálatas a dar um passo mais além ou seja além de terem sido batizados em nome de Jesus professando a fé no nome de Jesus eles agora tinham que se circuncidar guardar a dieta religiosa dos judeus não comer aqueles animais que eram prescritos lá na bacon bacon não podia comer bacon camarãozinho torresminho e tinha que guardar o calendário religioso dos judeus lua nova festividades aquelas festas principais e os sábados ou sábados e alguns dos gálatas começaram a dar ouvidos a isso aí ô pastor desculpa te interromper só pra eu me localizar aqui cronologicamente esses judaizantes esses missionários aí isso é depois do concílio de Jerusalém em atos 15 confere tem duas teorias uma de que Paulo passou lá antes e outra que passou depois a mais plausível é que ele passou depois o fato de que ele não faz nenhuma referência a decisão do concílio de Jerusalém que foi deixar os gentios em paz eles não precisavam tomar sobre si as obras da lei a não ser evitar algumas coisas que provocavam a perturbação dos judeus no caso de comunidades mistas Paulo não menciona a decisão do concílio porque ele queria que os gálatas fossem persuadidos não por força daquela decisão conciliar mas por força do seu próprio apostolado que é uma coisa que ele enfatiza muito na carta o tempo todo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica e era com base nela em cima dela que ele queria que os gálatas reconhecessem que eles tinham recebido o verdadeiro evangelho e eles não podiam se desviar disso aí essa é uma razão palpável pela qual aquela decisão de Atos 15 ela não é usada por Paulo pois pareceria que seria bastante conveniente ele fazer isso mas ele não usa e toda a argumentação dele é em cima do Antigo Testamento e da sua própria autoridade apostólica então a carta é escrita com o objetivo de impedir que os gálatas se tornassem judeus praticassem a circuncisão e se colocasse debaixo do julgo da lei de Moisés então a carta tem esse objetivo e ela é uma carta viu muito dura dura sim todas as outras que Paulo escreveu geralmente começa assim dizendo elogiando dizendo uma coisa boa da igreja ou qualquer outra coisa nessa daqui Paulo já entra com os dois pés na caixa dos peitos dos gálatas eu estou tão feliz agora que eu sempre falo isso quando prego em gálatas e o pastor agora confirmou é certeza que ele está ele está indignado na carta não vou dizer com raiva mas ele está ele está bastante indignado na carta com essa essa oscilação essa falta de firmeza dos gálatas que tão facilmente estavam se deixando levar pelo ensino desses falsos profetas e aproveitar o ensejo para ressaltar uma coisa que o pastor Nicodemos falou anteriormente que o Paulo o apóstolo Paulo está reforçando o seu apostolado ele não quer utilizar a carta do super trunfo do concílio de Jerusalém ele está utilizando a própria autoridade que Deus deu para ele de apóstolo e a gente vê isso muito forte nos capítulos 1 e 2 quando o Paulo ele começa a se justificar ele já inicia a carta dizendo que ele é apóstolo não da parte de homens mas Deus que o chamou ele vai contar toda a história dele dizendo que ele não foi a Jerusalém antes disso mas depois ele viu Pedro por 15 dias ele não viu ninguém senão Tiago ele começa a contar a história dele que ele foi para a Arábia então a gente vê pelo menos dois aliás um quarto dessa carta é ele falando sobre a história dele justamente para reforçar o fato de que ele é um apóstolo então pastor por que ele está reforçando tanto o apostolado estava sendo duvidado isso na época? sem dúvida porque a estratégia dos judaizantes era diminuir a autoridade de Paulo atacando a sua apostolicidade a argumentação devia ser mais ou menos o seguinte primeiro Paulo não é um dos doze Cristo chamou doze apóstolos então esses é que são os verdadeiros apóstolos e todos eles estão em Jerusalém eles são judeus e são guardadores da lei Paulo surgiu depois é um judeu da dispersão não é um judeu lá de Jerusalém Paulo é totalmente rejeitado pelo povo judeu onde Paulo passa pregando o evangelho a princípio ele é ouvido na sinagoga e em seguida o próprio povo judeu se vira contra ele ele é apedrejado é preso é chicoteado expulso da cidade e Paulo tem intenções mercenárias o alvo dele era plantar igrejas para fazer isso um meio de vida além disso Paulo fala contra as glórias do judaísmo Paulo diz que a lei passou diz que o templo já não tem mais sentido diz que toda legislação mosaica se cumpre em Cristo Jesus em outras palavras esse eu imagino é o argumento dos judaísantes Paulo não deve ser confiado ele não é um apóstolo verdadeiro ele é um mercenário alguém que se vale do título e tudo mais mas nós os judaísantes dizendo nós somos de Jerusalém nós temos aqui cartas nós temos pedigree nós temos aqui autorização da igreja de Jerusalém conhecemos os verdadeiros apóstolos e vocês então devem obedecer a nossa orientação e não de Paulo então por isso que Paulo como você falou corretamente nos capítulos 1 e 2 ele faz uma apologia do seu apostolado ele é tão apóstolo quanto os 12 o seu apostolado vem diretamente de Jesus Cristo da mesma forma que os 12 foram chamados por Cristo Paulo foi chamado também por Cristo na estrada de Damasco da mesma forma que Pedro Tiago e João receberam o evangelho da circuncisão ele e Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão é o mesmo evangelho mas apenas com audiências diferentes os judeus e os gentios e Paulo não precisou pedir autorização dos que já eram apóstolos antes dele para ele começar a anunciar a Cristo e a missão aos gentios então tudo isso tinha como objetivo essa defesa do apostolado dele tinha como objetivo contra-atacar as tentativas dos judaizantes de minar a sua autoridade inclusive ele conta o episódio em que ele confrontou o próprio Pedro essa aí é massa porque Pedro havia se mostrado inconsistente com a doutrina da justificação pela fé que Pedro pregava igual a Paulo só que Pedro foi incoerente na hora de sentar a mesa com os gentios lá em Antioquia eu ainda me pergunto o que tinha de tão interessante mas agora te ouvindo acho que deu para entender era o pedigree mesmo porque Paulo vai lá evangeliza mostra o evangelho a justificação pela fé aí vem os judaizantes e fala não, peraí pessoal não é bem assim como tu falaste no começo Jesus era judeu tem que fazer isso aqui isso e aquilo aí é aquela questão da graça mesmo parece que o pessoal quer ler mesmo o pessoal quer ler eles querem saber o que fazer para ser salvo exatamente o apelo da mensagem judaizante quer dizer a eficácia dela e o sucesso dela é porque ela encontra eco no coração humano o coração humano ele é avesso a ideia da graça em que ele é salvo gratuitamente livremente sem participação nenhuma sem esforço da parte dele sem mérito da parte dele é muito difícil para o pecador aceitar a graça a salvação como sendo um dom de Deus um dom que vem dos céus livremente e oferecido gratuitamente mediante o sofrimento a morte de Cristo na cruz do calvário o pecador se sente mais à vontade com o sistema de salvação em que ele participa em que ele tem uma parte em que ele pode dizer eu fiz alguma coisa e era essa a mensagem dos judaizantes toda aquela glória do judaísmo a circuncisão guardar determinados dias uma conduta na alimentação que evitava determinados alimentos e se encontra eco no coração do pecador já a mensagem da cruz como o próprio Paulo diz escrevendo aos coríntios é loucura parece loucura mesmo a pessoa não não acredita quantas vezes eu creio que vocês também devem ter passado por isso quantas vezes evangelizando ou compartilhando o evangelho com outras pessoas as pessoas depois de vir dizem assim mas é só isso? é verdade só isso aceitar é isso mesmo a pessoa reluta como se fosse bom demais para ser verdade ou então não é possível que uma coisa tão séria como a salvação perdão de pecados aconteça assim tão gratuitamente que não tenha nenhuma participação nisso então não é estranhar que os gálatas se sentissem atraídos por aquele tipo de mensagem além disso que já foi falado aqui a tentativa de minar a autoridade de Paulo fazendo contraste entre quem era Paulo quem eram os apóstolos de Jesus Cristo e quem eram aqueles judaizantes que se apresentavam como enviados de Jerusalém pastor eu tenho algumas perguntas sobre essa parte mais narrativa de gálatas na qual Paulo conta um pouco da história desde a sua conversão até praticamente o momento que ele está escrevendo primeiro essa menção que ele faz no capítulo 2 a imposição de mãos de Tiago Pedro e João não pode ser uma referência resumida ao concílio de Jerusalém no versículo 9 se a gente aceita a teoria de que Galápia só é escrito depois do concílio de Jerusalém então o verso 9 pode ser uma referência a não ser que Paulo tenha ido uma outra vez a Jerusalém numa viagem que não está narrada no livro de Atos para harmonizar isso aí com o livro de Atos que inclusive é uma das passagens mais difíceis uma das coisas mais difíceis para você fazer é você encaixar capítulo 1 e 2 no livro de Atos mas então para aqueles que optam pela teoria de que Galatas foi escrita a carta foi escrita depois do concílio o verso 9 seria um resumo do concílio de Jerusalém contado por Paulo algum tempo depois da perspectiva dele e que bate exatamente com a decisão Tiago Cefas e João eles deram a destra da comunhão para que Paulo fosse para os gentios e Paulo juntamente com Silas e Barnabé terminado o concílio de Jerusalém eles pegaram a decisão e foram pelas igrejas anunciando empreendendo nesse ponto Paulo não tinha dificuldade porque nas igrejas quando ele estava indo levar essa decisão e falar a respeito dela não tinha polêmica não tinha questionamento a respeito da autoridade dele nem absolutamente nada já na Galáxia era diferente então o mesmo o verso 9 seria uma descrição resumida de Atos 15 do concílio de Jerusalém se a gente adota essa perspectiva de que Galatas vem depois de Atos 15 e quando ele fala sobre os que vieram de Jerusalém e ele vai dizer que são da parte de Tiago no versículo 12 não alimenta uma teoria de uma indisposição de um para com o outro de Paulo para com o Tiago ou o contrário alimenta sim inclusive a carta aos Galatas ela foi usada como base pelo Ferdinando Bauer ou Bauer da escola de Tübingen da escola das religiões comparadas e no século passado ele postulou que nós tínhamos que refazer a nossa história do cânon do Novo Testamento porque nós estávamos elaborando sob a suposição de que a igreja primitiva no século I ela tinha unanimidade ou ela era coesa ele postula que havia na verdade dois tipos de cristianismo havia o cristianismo primeiro ele usou a dialética de Hegel a visão de Hegel da história de que a história funciona com base numa tese a qual se sobrepõe ou se contrapõe uma antítese e a junção das duas forma uma síntese que por sua vez é contradita por outra antítese formando uma nova síntese e nesse processo dialético a história vai acontecendo então o Ferdinando Bauer ele propôs uma leitura do Novo Testamento dialética nos moldes hegelianos ele disse que a tese ou seja o primeiro tipo de cristianismo que surgiu foi o cristianismo petrino que era o cristianismo sediado em Jerusalém que era baseado no judaísmo os que se converteram a Cristo ali em Jerusalém eles continuaram guardando as obras da lei eram judeus apenas acreditaram que Jesus era o Messias isso não os impediu de continuar a circuncidar seus filhos de ir ao templo de participar das festas de guardar dieta religiosa e tudo mais a antítese é o cristianismo paulino porque Paulo pregava que as obras da lei elas não são necessárias que a lei encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus e que a pessoa era salva mediante a fé somente não pelas obras da lei e então durante o século I houve o empate dessas duas correntes e o que é que aconteceu essa a síntese que foi o surgimento do que eles chamam do ur-catolicismo ou seja o catolicismo primitivo se dá no século seguinte no século II quando a igreja judaica ela deixa de existir depois da queda de Jerusalém os judeus cristãos eles fogem permanecem ainda por um tempo nas montanhas com suas comunidades judaico-cristãs mas logo desaparecem e o tipo de cristianismo que prevaleceu foi o cristianismo paulino aí o que é que aconteceu chegou no século II um autor resolveu contar a história da igreja primitiva mas idealizada querendo apagar esse conflito entre Paulo e Pedro e quando eu falo Pedro é Pedro e Tiago Pedro, Tiago e João então o cara escreve uma história do surgimento da igreja primitiva onde quem abre a porta para os gentios é Pedro onde Paulo faz votos e vai no templo se santificar pratica a circuncisão e guarda o calendário judaico é o livro de Atos então o livro de Atos foi escrito no século II dando uma visão romântica da igreja é a síntese porque na verdade no século I o pau quebrava entre o cristianismo petrino sediado em Jerusalém obras da lei versus cristianismo paulino que é o cristianismo gentílico pela fé somente em Cristo e Jesus aí o Ferdinando Paulo ele estabeleceu o seguinte critério como é que a gente sabe que um livro é autêntico se o livro reflete esse conflito entre o cristianismo petrino e o cristianismo paulino então ele foi escrito no século I e aí ele aplicou isso e para o século I só sobrou romanos primeiro coríntios segundo coríntios e gálatas cartas como efésios colossenses filipenses e tudo mais é tudo o século II porque eles não têm uma visão negativa da lei eles procuram harmonizar as pastorais nem se fala onde Paulo fala bem da lei não é Paulo é um paulinista escrevendo no século II essa tentativa apresentaram a descrição da igreja que seja assim uniforme e tal 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 então um dos argumentos que eles usam é dizer que em gálatas você encontra esse conflito entre os judaísantes a turma que vinha de Jerusalém da parte de Tiago e o apóstolo Paulo bom o problema eu não estou dizendo que eu acredito nisso não viu gente isso aí a gente sabe o Bart Ehrman estava gostando da tua explanação mas essa desde que a teoria hegeliana caiu no descrédito há muito tempo a dialética de Hegel essa teoria também caiu com ela então pouca gente hoje duvida da historicidade de Atos que o livro de Atos foi escrito de fato no primeiro século e boa parte quase e todo o Novo Testamento foi escrito no primeiro século pouca gente hoje joga para o século II algum livro do Novo Testamento mas teve uma época que essa teoria prevalecia e um dos argumentos é exatamente esse esse conflito aí que parece haver mas o que aconteceu é o seguinte de fato a igreja de Jerusalém ela permaneceu praticando as obras da lei isso aí não resta dúvida e não há problema com isso o problema era se o judeu que tinha se tornado cristão ele confiava naquelas obras da lei para sua salvação aí Paulo pegava de frente agora Paulo não tinha problema um judeu aplicar ao filho a marca identificadora da sua raça que era a circuncisão tanto é que ele se considerou Timóteo que era filho de uma mulher judia ele não tinha problema com isso e Paulo quando estava entre os judeus ele se comportava como judeu ser um bom cristão não significava ser um mau judeu o problema era quando se queria impor aos gentios aqueles marcadores de identidade do judaísmo que era exatamente a circuncisão a dieta e o calendário então esse pessoal que vinha de Tiago eu duvido a gente duvida que Tiago teria dado autorização ou teria ensinado ou mesmo incentivado esse pessoal a querer impor essas marcas aos gentios para a salvação no máximo exigir que no ambiente onde houvesse judeus e gentios os gentios em respeito não comesse porco não comesse sangue para respeitar os escrúpulos judeus com relação a isso aí mas não que Tiago e Pedro ensinassem aos judeus que a salvação era também mediante as obras da lei é só ler as duas cartas de Pedro e ler a carta de Tiago e fica evidente que ambos criam que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus não é por obras da lei quando Tiago fala lá na carta dele que as obras salvam ele está falando ali das obras que são decorrentes da fé e não está em oposição a Paulo porque as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo condena e a fé que Paulo recomenda e que salva não é aquela fé que Tiago critica dizendo que é fé vazia morte e fé dos demônios que é uma fé hipócrita eles estavam falando para contextos e audiências distintas Paulo enfrentando o legalismo e Tiago enfrentando o antinomismo ou seja uma fé que era intelectual e que não produzia obra nenhuma ação ou resultado nenhum então não há divergência entre os dois que acaba também está no presente está também presente na carta aos gálatas quando Paulo fala para não usar da liberdade para dar lugar à carne é mais ou menos esse tipo de coisa que Tiago está combatendo exatamente ele fala inclusive lá no capítulo 5 ele fala da fé que opera pelo amor o que Tiago ensina lá é no capítulo 2 da sua carta voltando um pouquinho na história e fora um pouquinho desse tema que a gente estava tratando esses três anos de Paulo na Arábia tem até um filme Paulo das Arábias não conheço não não tem eu estou zoando é o Lawrence da Arábia é eu não sei qual é a extensão dessa ideia entre os debates contemporâneos sobre Gálatas mas já vi gente dizer que quando ele fala que não aprendeu nada de nenhum apóstolo e que esteve três anos na Arábia que ele teria ali talvez se encontrado com Cristo mesmo o que fundamentaria o seu ministério apostólico e não só aquele encontro no caminho de Damasco e aí é muita imaginação eu acho que é muita imaginação pelo seguinte ele aqui essa passagem que você está mencionando é o capítulo 1 verso 17 depois que aprove a Deus revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios ele está se referindo àquele encontro lá no caminho de Damasco ele diz que não consultou carne e sangue e nem subiu a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes dele mas ele foi para as regiões da Arábia e depois ele voltou para Damasco o que ele foi fazer naquelas regiões ali no verso seguinte ele diz depois de três anos subia a Jerusalém etc o que então a gente faz as contas e imagina que ele deve ter ficado pelo menos três anos ali naquela região da Arábia quando a gente estuda as fontes do conhecimento de Paulo e aí não só Gálatas mas as outras cartas dele a gente percebe que o background de Paulo ou seja de onde ele tirou as suas ideias é facetado primeiro tem todo o treinamento que ele recebeu enquanto Rabino nas escrituras e ele faz uso abundante disso nas cartas inclusive na Carta aos Gálatas o tempo todo ele está argumentando a partir de textos do Antigo Testamento fazendo o que um Rabino treinado faria basando os argumentos dele em citações tipo Midrash que são comentários corridos não entra muito em exegese mas são aplicações corridas dos textos para a realidade atual em favor do argumento que ele deseja defender então a fonte do pensamento de Paulo era sem dúvida em primeiro lugar as escrituras de Israel a segunda fonte do pensamento dele sem dúvida e aqui não estou colocando em ordem de importância eram as revelações diretas que ele recebeu de Jesus Cristo e a primeira foi aquela lá no caminho de Damasco eu vou dar um exemplo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 5 ele diz assim irmãos eu vou dizer um mistério para vocês o mistério é esse que nós não morreremos todos mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta porque os mortos ressuscitarão e os vivos seremos transformados porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus como está escrito onde está a morte e a tua vitória onde está o morte o teu aguilhão é uma citação que ele faz de Isaías e de Oséas uma combinação das duas donde a gente percebe que Paulo ele não somente podia citar as escrituras no seu sentido natural óbvio qualquer leitor mas ele tinha insights e perspectivas que se ele não dissesse a gente não saberia eu poderia ler essa passagem de Isaías e Oséas dezenas de vezes eu não estaria vendo nunca ali a doutrina de que os vivos por ocasião da vinda de Jesus serão transformados no corpo glorioso sem passar pela morte mas Paulo tinha esses insights porque ele era apóstolo fazia parte do equipamento apostólico interpretar autoritativamente o antigo testamento e ver coisas ali que aos olhos humanos normais passaria batido é o que Paulo chama de revelação de mistérios um outro mistério que ele revela está em Romanos 12 quando ele diz assim em Romanos 11 quando ele diz irmãos vou dizer um mistério é que veio o endurecimento sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado como está escrito e aí ele cita uma passagem dos profetas para justificar mas aquela passagem você pode ler dezenas de vezes e ela não parece dizer aquilo que Paulo está dizendo de que o endurecimento de Israel é apenas até a plenitude dos gentios ter entrado mas porque Paulo era apóstolo e ser apóstolo significava ser um intérprete autorizado do Antigo Testamento então ele recebe de Deus esses insights e essas perspectivas como aquela famosa passagem de Mateus que era outro intérprete autorizado do Antigo Testamento apóstolo também ele lê lá Oséias do Egito também chamei meu filho que no contexto original significa a saída de Israel do Egito e ele disse que aquilo é vindo do menino Jesus lá do Egito de volta para Nazaré mas eu posso ler Oséias dezenas de vezes jamais veria aquele sentido mas Mateus vê porque faz parte da sua autoridade apostólica ter esses insights e essas perspectivas no Antigo Testamento que nós não temos então Paulo em muitas escrituras ele tinha essas perspectivas que eram dadas a ele da interpretação do Antigo Testamento e nós não podemos negar que Cristo me apareceu diversas vezes então o que aconteceu lá na Arábia eu não sei pode ter sido um momento em que ele rearrumou a cabeça férias eu acho que foi férias narguile coisarada sei lá exata a teologia dele ele dizia pronto agora eu descobri que o Messias é Jesus Cristo então o que que isso tem a ver como isso impacta o que eu sempre acreditei que é a salvação pelas obras da lei como é que se impacta a existência do povo de Israel como é que se impacta os sacrifícios que são oferecidos no templo como é que se impacta o fim do mundo e a escatologia judaica que eu sempre aprendi então ele precisou de um tempo para rearrumar a cabeça eu não tenho dúvida disso esse tempo na Arábia foi tempo de revelação estudo da escritura rearrumar a cabeça insights perspectivas enfim foi um tempo necessário para que surgisse para que morresse Saulo de Tarso e surgisse Paulo Apóstolo dos Gentios olha aí muito bom pastor vamos entrar num tema da carta que é o tema que a gente já vem arranhando aqui ao longo da nossa conversa que é essa questão então da lei certo vem os judaísantes querendo colocar as obras da lei eu queria que o pastor desse esse background até aqui no seu livro você coloca não sei se está com o seu livro na mão aí e imagino que você não deve também lembrar de cabeça se lembrar poxa aí Deus eu quero ser igual mas você fala da lei e graça a história por trás da história na página 70 e eu queria então pastor que a gente entendesse então um pouco esse papel da lei como esse pedagogo temporário e o que que Paulo então como é que Paulo vai exortar os galatas a galera não eu falei pra vocês o negócio veio a turminha aí do prepúcio falou outra parada é o seguinte não é assim ó as obras da lei é isso o espírito santo desse relacionamento né como é que era esse entendimento das obras da lei era salvífica porque aqui no seu livro eu percebi que você viu não peraí pessoal não quer dizer que as obras salvavam queria que tu explicasse um pouco pra nós isso as obras da lei né depois o argumento de Paulo pra gente entender um pouco porque eu penso que Paulo aqui como tu mesmo falaste no começo ele tá batendo forte galera não são pelas obras da lei dessa maneira que vocês estão entendendo a parada é outra olha essa muito boa pergunta e ela vai a resposta vai ter que ser um pouquinho longa veja só até pouco tempo quando eu falo pouco tempo aqui eu tô me referindo aqui a uns 50 40 anos passados a erudição neotestamentária paulina os estudiosos paulinos e todas as tradições luteranos reformados e tudo eles não tinham a menor dúvida de que o alvo de Paulo em Gálatas na carta aos Gálatas era combater a guarda das obras da lei como meio de salvação ou seja os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas que para serem salvos fé em Cristo somente não era suficiente eles tinham que além de crer em Jesus guardarem as obras da lei particularmente aquelas três obras que identificavam o judeu que era circuncisão calendário e a dieta que são as três obras principais a gente chama de marcadores de identidade do povo judaico e que representavam toda a lei toda a lei estaria representada ali bom então isso inclusive foi reforçado pelo entendimento de Lutero a experiência de Lutero como também a experiência de Agostinho Agostinho na confissão dele ele se vê desesperado contemplando as profundezas da sua natureza corrompida experiência que vai ser replicada em Lutero como o monge agostiniano tentando guardar as obras determinadas pela igreja católica na Idade Média não encontrando paz não encontrando perdão nem salvação até que a luz brilha e ele percebe que a salvação é pela graça pela fé e não por obras da lei e aí então esse entendimento daí é que vem um dos pontos da reforma é exatamente esse a justificação pela fé sem a obra da lei e a base bíblica para isso é a carta aos gálatas e a carta aos romanos que foram as duas cartas mais usadas na reforma protestante bom então dentro da tradição reformada luterana episcopal todas aquelas tradições que vieram da reforma todas elas batem nisso que de fato o ponto central inclusive chegou a dizer que o ponto central da carta aos romanos da carta aos gálatas é a justificação pela fé sem a obra da lei bom até uns 50 anos atrás começou a aparecer uns estudiosos aí que disseram o seguinte nós estamos lendo Paulo a partir da experiência de Lutero o que é errado na verdade nós temos que ter uma nova perspectiva sobre Paulo e essa nova perspectiva sobre Paulo passa por uma nova perspectiva do judaísmo porque até recentemente todo mundo olhava para o fariseu e para o judeu como um religioso autossuficiente que achava que podia guardar as obras da lei arrogante especialmente personificado naquele fariseu que vai ao templo orar ao lado de um publicano bate no peito que diz que guarda a lei toda que Jesus combate em Mateus 23 ele chama os fariseus de hipócritas e coisa do gênero então a visão esses são os caras que começaram a chegar o Christer Stendhal é um cara que escreveu um artigo sobre isso depois veio o Sanders que escreveu uma obra massiva justificação no judaísmo da Palestina depois veio o James Dunn e finalmente o N.T. Wright que é um dos defensores principais da ideia de que nós estamos equivocados nós estamos fazendo a leitura errada de Gálatas e de Romanos o problema nunca foi salvação o problema era pertencimento ou seja quando Paulo combate as obras da lei ele não está combatendo as obras da lei porque o judeu pensava que era salvo pela guarda das obras da lei porque todo judeu sabia que ele era salvo porque era parte do povo escolhido ele era filho de Abraão ele já nasceu salvo nascia na aliança ele guardava as obras da lei como símbolos da sua salvação como sendo os limites da comunidade salvadora então quando Paulo lá em Romanos e em Gálatas ele está combatendo as obras da lei ele está simplesmente dizendo o seguinte que toda vez que o judeu insistia nas obras da lei ele estava abrindo uma brecha entre ele e os gentios impedindo a comunhão então o problema que é combatido em Gálatas e Romanos não é a salvação mas é a comunhão da igreja a pergunta não era o que é que eu faço para me salvar a pergunta é como é que judeus os gentios podem comunhar juntos viver juntos na mesma igreja então essa é a chamada nova perspectiva sobre o judaísmo e sobre Paulo especialmente o N.T. Wright tem se destacado na tentativa de nos convencer de que as obras da lei é que ninguém no século I estava fazendo essa pergunta o judeu não estava fazendo essa pergunta o que é que eu faço para ser salvo porque ele já sabia a resposta ele era filho de Abraão ele nasceu na aliança ele já nasceu dentro do pacto ele guardava a lei não para se salvar mas ele guardava a lei para identificar-se como sendo o povo da aliança e aí influenciou muita gente mas é bacaninha assim te ouvindo falar parece bacaninha o problema alguns problemas com essa teoria primeiro a reconstrução desse judaísmo que o Sanders chamou de nomismo pactual ou seja um judaísmo ele diz assim que o judeu do século I ele tinha consciência da época de Jesus e de Paulo ele tinha consciência que era salvo pela graça e não por obras da lei o problema não era legalismo nunca foi legalismo então só que a reconstrução que é feita desse judaísmo que é chamado de nomismo pactual ou seja a guarda da lei mas dentro do conceito do pacto e da aliança é feito a partir dos escritos rabínicos datados do século terceiro e quarto Mishná Torá Midrash Talmud que é tudo do século terceiro para frente então a pergunta é será que a religião que você detecta a soteriologia que você detecta nos escritos rabínicos do século terceiro e quarto era a mesma soteriologia que havia no século I considerando que nesse meio tempo aí o templo foi destruído Israel foi disperso os sacerdotes foram dispersos não tinha mais altar para se oferecer sacrifício você pode dizer que a religião judaica do ano 300 é a mesma era a mesma do século I e eu acho difícil uma resposta positiva ou seja o que é feito então é um anacronismo é você ler você empurrar para o século I uma religião que você deduz a partir de escritos que são datados do século terceiro esse é o primeiro problema para começar segundo é que essa visão nos coloca em rota de colisão não é com Lutero e nem com Calvino mas com Jesus porque é óbvio que Jesus considerava os fariseus da sua época se não todos pelo menos alguns como sendo legalistas mesmo como hipócritas como falsos profetas que sentavam na cadeira de Moisés e que diziam um monte de coisa que eles mesmos não faziam aquela figura do fariseu indo ao templo orar de onde Jesus tirou aquilo ali era a expressão máxima do legalismo aquele judeu ali vai colocar a gente em rota de colisão é com Paulo quando aqui na carta aos gálatas a questão não é comunhão Paulo fala de cair da graça se desligar de Cristo ele fala de se perder de ter trabalhado em vão se os gálatas se deixassem circuncidar esse tipo de linguagem não está falando de comunhão na igreja de judeus e gentios está falando de salvação mesmo então é por isso que eu não estou impressionado não estou impressionado com essa nova perspectiva sobre Paulo esse inclusive quando eu estava no meu doutorado lá em Westminster eu tive um curso inteiro sobre isso Paulo e a lei de Moisés olha gente isso foi na década de 90 na década de 90 quando esse trem estava começando a aparecer então a Universidade de Westminster ela já tinha um curso sobre isso nós passamos um semestre inteiro estudando eu tive que ler o Sanders o Stendhal o James Dunn o N.T. Wright na época não tinha despontado ainda ele veio um pouco depois disso aí mas tudo que ele ensina é baseado nesses caras aí no Kimmel que escreveu também um artigo muito interessante sobre a consciência robusta de Paulo e por aí vai então a questão é salvação mesmo obra da lei era apresentada como sendo condição para a salvação eu não tenho dúvida disso não desses aí o Wright é o que dá uma abordagem mais evangélica para essa essa questão né é o Kimmel Stendhal e o Sanders eles são assim mais são alemães menos o Sanders que é inglês eles são também mais dentro da tradição liberal da teologia alemã o James Dunn ele já é mais evangélico e depois do James Dunn veio o N.T. Wright que é anglicano e ele é evangelical tá mas o pessoal pega ele aí porque ele acaba negando a doutrina da imputação ou seja que a salvação é mediante a imputação da justiça de Cristo sobre nós e aí o John escreveu um livro não sei se vocês conhecem mas escreveu um livro exatamente questionando esse ponto o Carson e vários outros tem sido uma briga uma polêmica grande no meio evangélico mas na academia só que o Wright é um escritor bastante popular e escreve muito bem e ele é bom em outras coisas ordenação feminina ele é muito bom tô zoando pastor deixa a bola quicando vai deixa a bola quicando aí mas nessa parte eu sou totalmente contra o pensamento do N.T. Wright e do pessoal da Nova Perspectiva eu acho que vai colocar a gente em curso de colisão com a Carta aos Gálatas não tem como ler Gálatas sem pensar que Paulo aqui tá reagindo a ideia de que a pessoa é salva pela guarda das obras da lei pastor tu lembra de cabeça o nome dos livros que fazem um contraponto essa nova perspectiva o do Piper e o do Carson bem o seu livro o seu livro já deve fazer um contraponto o Livres em Cristo da Vida Nova o pessoal interessado pode procurar na internet Nova Perspectiva sobre Paulo Augusto dos Nicodemos tem um artigo que eu escrevi acho que foi publicado até pela Vida Nova no site da Vida Nova ou pela Ultimato eu não sei bem já faz alguns anos quando o N.T. Wright começou a se despontar mais em que eu ofereço algumas críticas sugestões críticas ao pensamento então é a maneira mais resumida de você ver isso aí e tem várias eu sei que tem várias outras obras eu poderia citar as obras em inglês que eu li na década de 90 inclusive inacessível os artigos do Kimmel do Stendhal em inglês em revista nesses periódicos que teria que desenterrar e tudo mas que são seminais para o entendimento desse pensamento o livro do Sanders tem traduzido Paulo Nova Perspectiva tem um do Wright o Dan também tem o Dan também é o do Sanders que foi mais impactante aqui é o inclusive olhando para ele aqui na minha biblioteca que está aqui na minha frente é Paulo a lei e o povo judeu é aqui que ele desenvolve as bases do que seria a nova perspectiva em Paulo é onde o N.T. Wright constrói também muito do pensamento dele e a resposta do Piper é o fruto da justificação exatamente editora tempo de colheita não me engano é publicado pela Fiel ou é tempo de colheita é o da justificação é sei lá eu estou vendo uma capa aqui mas pode não ser os links estarão no post aqui os links estarão e também do artigo do pastor Nicodemos que ele tem aí você tem em português um artigo e de lá deve ter notas de rodapé que te encaminham para outras literaturas pastor a gente falou um pouquinho então dessa nova perspectiva e como ela confronta o tema da carta aos gálatas então nessa perspectiva mais tradicional e reformada eu diria assim e reformada eu também estou incluindo aqui Lutero então da reforma como fruto da reforma então como é que é essa compreensão Erlan tu até ia citar um versículo que conversava com a gente em box aqui para te falar um pouco então esse ataque de Paulo vai lá Erlan é porque assim a carta aos gálatas Paulo ele enfatiza a liberdade em Cristo em contraste com a escravidão da lei e esse contraste eu acho interessante que no capítulo 3 ele cita que ele pergunta aos gálatas eu gostaria de saber de vocês foi pela prática da lei que vocês receberam o espírito ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram é uma provocação que ele faz é claro que ele está constantemente instando os gálatas a voltarem ao verdadeiro caminho e saírem dessa ideia de justificação pela obra da lei mas é interessante porque se a gente volta e pega o primeiro evento em que a humanidade rejeitou algo que Deus deu para ele como revelação o evento do Éden por exemplo o argumento da serpente foi Deus disse que vocês certamente morrerão não não é bem assim quando vocês comerem vocês serão como Deus então o argumento é Deus está errado e o que Deus disse está errado e na verdade vocês podem fazer o que vocês quiserem ou fazer como vocês bem entendem e ao longo de toda a Bíblia a gente tem essa recorrência de que o povo faz conforme seus próprios olhos e vai dando tudo errado e a gente chega aqui o evangelho é ministrado aos gálatas e eles preferem acreditar na história de que ei não é tão simples assim deixa eu fazer aqui do meu modo então eu gostaria que o senhor ressaltasse assim principalmente o argumento de Paulo no capítulo 3 ele sistematiza tudo para que a gente compreenda melhor essa relação lei e graça que tanto é complicada para as igrejas hoje ah nossa deixa eu ver como é que eu começo aqui eu vou tentar fazer um resumão do que eu entendo que é essa relação e aí vocês me provocam aí se eu deixar de fora alguma dessas questões que vocês levantaram aí tá bom então veja só a religião que Deus revelou a Israel através de Moisés que é aquela legislação mosaica que a gente chama era uma religião de graça como é que a graça era oferecida na antiga aliança primeiro vinha a lei dizendo não faça isso não faça isso não faça isso ou então faça isso faça isso faça isso cujo propósito era quebrar a autossuficiência do judeu isso aí é Lutero Lutero chamava a lei de a marreta de Deus porque a lei tinha como objetivo quebrar a arrogância humana e convencer o homem de que ele que a salvação tem que ser fora dele que não é por ele não está dentro dele o salvar-se mas ele precisa de um salvador e o que faz com que o homem se convença disso é a constatação de que ele não consegue guardar a lei que Deus deu e que é a expressão da santidade de Deus então lá no Sinai Deus deu na legislação mosaica a lei a lei a gente chama da lei moral que tem como objetivo expressar a santidade de Deus os deveres que ele requer do homem e cujo propósito último era reduzir o homem àquele grito lá de Romanos 7 miserável o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte então nesse sentido a lei funcionava como um pedagogo um aio um empregado um condutor um indutor ao judeu para perguntar então como é que ele vai ser salvo e aí em seguida vinha a lei cerimonial onde o perdão era oferecido no sacrifício ao judeu transgressor era oferecido o perdão mediante o sacrifício de um animal segundo aqueles rituais prescritos na lei de Moisés e a gente sabe tinha os detalhes tinha que ter um ano não podia ter defeito tinha que ser sacrificado dessa forma para esse tipo de pecado esse tipo de sacrifício e assim por diante então a lei o conjunto total daquela religião que foi revelada a Israel no final era pela graça o judeu conhecia a lei sabia a lei de Deus se guiava para ela mas ele constantemente recorria aos sacrifícios à misericórdia de Deus e ao perdão de Deus que estavam previstos oferecidos e contidos ali e que figuradamente apontavam para a chegada do Messias o sacrifício de Cristo prefigurado nos sacrifícios dos animais o templo prefigurava o próprio corpo de Cristo os sacerdotes intercessores prefiguravam Cristo no ofício de intercessor e mediador entre Deus e os homens e todas as correspondências o que um corresponde ao que bom então um judeu verdadeiro no antigo testamento ele era salvo pela graça ele sabia que não era pelas obras ele dependia da misericórdia de Deus é só ler os salmos lá você vê Davi o tempo todo dizendo Senhor tu és a minha salvação em ti eu espero tu és a minha esperança tu és a minha glória se não for o Senhor onde é que eu estaria bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado bem-aventurado a quem o Senhor perdoa a quem o Senhor atrasa então a religião o judeu no antigo testamento ele era salvo pela graça pela fé no messias prefigurado ali na legislação mosaica mas com facilidade havia também aqueles judeus que não entendiam daquela forma e viam a lei como caminho de salvação e se tornavam legalistas eles pensavam que a salvação era através da observância da lei e aí os profetas chegavam matando os profetas chegavam matando todos os profetas reclamavam disso que Israel pensava que o caminho para Deus era o caminho do ritual era o caminho do sacrifício toda aquela superficialidade você vê Isaías como é que Isaías começa? dizendo assim mas peraí quem é que mandou vocês virem aqui no meu templo? quem é que pediu de vocês sacrifícios? vocês vão primeiro emendar a vida de vocês se arrependam venham conversar comigo e aí vocês vão ter o perdão ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata aí se tornarão brancos como a lã ou seja Isaías dizendo é pela graça é pelo perdão de Deus é mediante a misericórdia de Deus não adianta esses rituais vazios que vocês estão me oferecendo e assim foi durante todo o antigo testamento todo o antigo testamento então quando Cristo veio ele veio como cumprimento da lei e ele veio explicando o propósito da lei Paulo entendeu isso muito bem então toda vez que Paulo fala toda vez que Paulo fala aparenta falar negativamente da lei na verdade você tem que entender a lei como um meio de salvação o que Paulo condena não é a lei em si mas o legalismo você pensar que a salvação é através da lei que é exatamente o que ele faz aqui em Gálatas 7 em Gálatas 3 na carta toda eu falei certo porque estou me lembrando aqui de Romanos capítulo 7 onde o apóstolo Paulo explica porque a lei foi dada e narra o conflito do judeu debaixo da lei eu sei o bem eu quero fazer o bem mas não consigo vejo isso aqui diante de mim que era a realidade ela foi dada para que no final o judeu desse aquele grito lá do verso 24 em Romanos 7 miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte e Paulo se apresenta com a resposta graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor então graça e lei sempre estiveram juntas sempre sempre a lei com a finalidade a lei vai na frente quebrando o orgulho humano e a graça depois oferecendo o perdão toda vez que o Novo Testamento fala estamos livres da lei a lei já passou e tudo mais é a lei enquanto legalismo enquanto caminho de salvação enquanto entendida como meio de redenção e de perdão então isso não tem não existe não é nunca foi a intenção de Deus então o que é combatido na carta aos gálatas e essa inclusive é uma discussão muito grande dentro daquela discussão da nova perspectiva o que é combatido na carta aos gálatas é o legalismo ou seja imaginar que a lei que nunca foi dada para isso seja caminho de redenção e de salvação então a graça ela sempre existiu sempre foi pela graça o pessoal do Antigo Testamento era salvo da mesma forma que nós somos hoje eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir e nós somos salvos pela fé no Messias que veio sempre foi graça sempre foi fé e a lei ela está aí ela continua a parte cerimonial se cumpriu passou mas a lei moral de Deus que é a expressão da sua santidade ela continua fazendo a mesma coisa me mostrando o meu lugar mostrando que eu sou um pecador miserável e que eu sempre dependerei do sangue do Cordeiro de Deus para a minha salvação olha aí amém posso vir no amém igreja amém 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 muito bom pastor acho que aí acaba entrando também nessa visão a virada que é uma das coisas que mais encanta nessa carta a virada dessa questão do cumprimento de obras para a salvação para o cumprimento de certas obras ou para o frutificar do espírito como evidência dessa transformação como essa regeneração e aí lá no capítulo 4 ele fala da escravidão da lei quando são crianças quando é menor de idade o herdeiro é escravo depois no versículo 8 do capítulo 4 ele fala que antes eles eram escravos de deuses que não são deuses por natureza só que no capítulo 5 aquele texto que a gente já mencionou da preocupação dele a respeito da libertinagem pela falta da lei ele dá uma outra escravidão porque ele fala vocês foram chamados para a liberdade no versículo 3 do capítulo 5 mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne pelo contrário sirvam uns aos outros mediante o amor você está livre da lei você está livre dos ídolos você está livre do pecado da carne que não deve reinar mais sobre você mas voluntariamente você se faz um servo do outro porque aí ele vai falar que no final das contas o mandamento todo se resume só no homem ao próximo como a si mesmo citar o Stato de Levítico 19 e 18 porque em tudo isso a gente fecha aquela suposta contradição com a epístola de Tiago a gente não tem mais exatamente excelente essa perspectiva aí o que a gente às vezes não percebe é que Paulo ele está combatendo na verdade são duas coisas na carta a primeira é essa tentativa de justificar-se diante de Deus pelas obras da lei e a segunda é a tentativa de você se livrar do pecado através do legalismo que as duas coisas andam juntas e fazem parte da mesma religião da religiosidade humana tanto a salvação como a ética e a conduta moral a base do esforço humano que usa a lei como roteiro para justificar ou para santificar no final da carta Paulo apresenta uma alternativa aos gálatas para aquela tentativa de santificação ou viver uma vida reta diante de Deus oferecida pelo legalismo você vê que lá no final do verso 5 ele diz assim no verso 15 naquela parte no verso 13 que você citou vocês foram chamados à liberdade porém não useis da liberdade para a ocasião a carne antes e de antes servam uns dos outros pelo amor porque toda lei se cumpre em um só preceito é saber morar de ser próximo a si mesmo aí ele diz no verso 15 se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros vê de que não sejais mutuamente destruídos por que essa passagem está aqui a resposta é simples no sistema legalista em que a pessoa avança por mérito comparações são inevitáveis então numa religião meritória ela sempre vai causar esse efeito nas pessoas que Paulo descreve aqui que as pessoas se mordem se devoram e se destroem porque elas estão competindo porque o cerne dessa religiosidade é um mérito e onde há mérito há competição as pessoas se comparam elas procuram se superar umas às outras serem uma maior do que a outra e assim por diante então Paulo como que está ironizando ele está dizendo olha o cerne da lei é o amor mas vocês aí na tentativa de guardar a lei vocês estão se mordendo se devorando se destruindo deixa eu mostrar um caminho superior e aí ele começa a falar na vida do espírito ele apresenta a atuação do espírito santo em nossos corações como sendo o caminho para vencer a carne no verso 16 ele diz assim digo porém o porém aí introduz alternativa o porém em vez de vocês andarem na lei querendo se santificar e justificar pela lei andai no espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne a lei não consegue matar a carne ela não consegue frear os maus desejos da carne o que freia é a vida no espírito ele descreve no verso 17 o conflito do espírito e da carne e aí no verso 18 ele diz mas se vocês são guiados pelo espírito vocês não estão sob a lei e portanto não estão escravos da carne porque a força da carne é a lei a lei provoca a carne desperta a carne traz as paixões pecaminosas que estão lá na carne e assim por diante aí ele faz aquela famosa comparação entre as obras da carne que são conhecidas do verso 19 até o verso 21 e depois ele fala mas o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade etc coisas que a lei não pode produzir porque ela não foi dada para isso ela pede essas coisas mas ela não dá força e o poder necessário é para isso e Paulo termina dizendo no verso 26 não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja uns dos outros que seria o que aconteceria se eles fossem seguir o caminho da lei mas se vivemos no espírito andemos também no espírito então Paulo apresenta no final da carta a vida no espírito como alternativa a o legalismo que era apresentado pelos judaísantes como caminho de vida como caminho de ética como maneira de viver aqui nesse mundo um caminho muito mais eficaz a vida no espírito no poder do espírito de Deus que vem mediante a fé como foi dito eu não lembro quem de vocês falou mas que Paulo cita lá no capítulo 3 vocês receberam o espírito santo como? e a resposta é pelo ouvir com fé o evangelho uma coisa que eu gosto muito da carta é o fato dela estar sempre pelo menos no capítulo as sessões estarem interligadas o Paulo cria um argumento e utiliza esse argumento na próxima sessão para iniciar ou como estrutura que fundamenta todo o raciocínio dele por exemplo aqui ele vai dizer que no capítulo 5 que toda lei se resume no mandamento o homem seu próximo como a si mesmo e ele demonstra a parte contrária disso quando você não ama como a si mesmo você fica competindo você fica se mordendo devorando e aí ele vai citar obras da carne e o fruto do espírito e aí eu tenho uma grande dificuldade no capítulo 6 com um exemplo que Paulo utiliza no verso 7 que não se deixe enganar de Deus não se zomba porque o que o homem semear isso também colherá aí ele vai falar sobre aquele que semeia na carne e o que semeia no espírito mas de onde Paulo tirou isso de que Deus não se zomba é claro Deus não se zomba mesmo mas ele está citando alguma coisa ou ele está usando só uma figura retórica é boa pergunta eu não me recordo de nenhuma passagem do antigo testamento que especificamente esteja sendo citada por Paulo aqui mas a gente tem que lembrar que os autores do novo testamento eles usam o antigo de várias maneiras eles fazem citações diretas frequentemente introduzidas pela fórmula está escrito ou eles fazem alusões indiretas geralmente reproduzindo de memória alguma passagem ou eles ecoam o nome que se dá isso é eco eles ecoam conceitos do antigo testamento e pela intertextualidade esses conceitos então são colocados nos escritos que eles estão fazendo então esse tipo de conceito não vos enganeis de Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso também sei e fará não me parece ser citação de nenhuma passagem específica do antigo testamento mas Paulo está ecoando o ensino geral do antigo testamento ou seja que o nosso relacionamento com Deus é baseado nessa dinâmica de que a obediência ao querer e a vontade de Deus produzirá a benção e a desobediência e o desafio a Deus e a sua vontade produzirá então um merecido castigo é claro que o primeiro dever que Deus requer de nós é que nós criamos no seu filho Jesus Cristo e que o recebamos como nosso único e suficiente salvador então essa citação aí me parece ser mais um eco por exemplo aqui me recordei agora Eclesiastes 10 deixa eu só abrir aqui para ver se eu não estou ver se minha memória não me traiu mas parece que Eclesiastes 10 pastor eu estou lendo um livro aqui muito bom chamado Livres em Cristo de Augusto Nicodemos e ele fala na página 282 zombar dos profetas era torcer o nariz para Deus e cita aqui Ezequiel 8 17 os galtas estariam zombando daqueles que eles deveriam cheios de gratidão sustentar com seus bens materiais aqui essa passagem aqui que eu achei em Eclesiastes 10 8 e 9 diz assim quem abre uma cova nela cairá quem rompe um muro mordê-lo a uma cobra quem arranca pedra será maltratado por ela do que racha lenha expõe-se ao perigo ou seja você vai colher aquilo que você planta ou seja é a lei da causa e do efeito você encontra passagem como essa de Eclesiastes e sim de fato no contexto esse autor aí parece estar muito correto o contexto você vê no verso anterior aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui porque de Deus não se zomba ou seja a ordem era para que as pessoas honrassem com seus bens os seus mestres que se dedicavam a orientá-los a guiá-los espiritualmente não fazer isso seria zombar de Deus como Israel fez com os profetas do Antigo Testamento esse é o argumento aí do livro isso bem nessa justamente muito bom que é um argumento que eu já vi também em outros autores e na verdade eu vou para essa linha assim também acho que ela é bem coerente tá certo eu tenho que concordar com esse autor aí ô pastor mas abrindo um parêntese totalmente fora agora do assunto mas já que tu tocou nesse assunto mas o Augusto Zicodemos velho velho no sentido de mais idade já discordou do Augusto Zicodemos novo tipo assim uma coisa que tu pegou lá caramba há 20 anos eu falei isso eu escrevi isso é ainda bem que eu mudei sim sim algumas coisas não tenho dúvida disso vou ver se eu me lembro de algumas aqui que eu posso dizer para você sem ofensar ninguém eu quando me converti eu era arminiano radical lá vem eu era arminiano radical de brigar mesmo de chamar predestinação de coisa do diabo olha aí Jimmy Swagger também acha exatamente mas eu mudei há cerca de dois anos e meio depois da minha conversão meu pensamento sobre isso foi completamente mudado inclusive por um batista chamado Charles Spurgeon mudou minha maneira de pensar a respeito desse assunto eu tinha uma perspectiva também de Romanos 7 eu sempre lia aquela passagem de Romanos 7 e preguei muito como sendo uma experiência cristã lembra daquela passagem que Paulo diz assim sim sim o que quero fazer não faço e depois eu tinha o que tinha mais de 10 anos de convertido eu mudei de opinião eu não acho que aquele capítulo 7 está descrevendo uma experiência cristã mas o eu ali é um não convertido é o judeu debaixo da lei legalista querendo guardar a lei e ele não consegue até ele gritar quem é que vai me livrar disso então hoje essa é a minha posição agora não mudei eu estava recendo por incrível que pareça eu estava vendo aqui minha biblioteca fuçando minha biblioteca achei a minha monografia de conclusão de curso do bacharelado terminei meu bacharelado em teologia em 83 e a minha monografia foi sobre o dom de línguas olha aí então faz o que 83 faz as contas aí para mim já faz 30 e poucos 30 e 33 anos 34 porque eu nasci em 82 e estou com 34 34 anos que eu escrevi aquela monografia eu reli o que eu escrevi que eu tinha até me esquecido que esse era o meu tema condensando exatamente a mesma coisa olha consistência nesse ponto não tenho dúvida disso foi bastante consistente mas tem outras perspectivas por exemplo a minha visão de Deus como Deus transcendente suplandava muito a imanência de Deus eu tinha meio que um medo de me tornar um penteísta mas hoje o conceito da presença da imanência de Deus na sua criação e tudo mais é prazeroso para mim é muito frutífero para mim também já mudei de é o Bart novo e o Bart velho aí eu preciso dizer com muita clareza que todos aqueles pontos essenciais que me tornam um cristão evangélico isso aí nunca 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 eu dei de pensamento desde o dia da minha conversão até o dia de hoje a divindade de Cristo a salvação da graça a presença do Espírito Santo em mim a misericórdia de Deus na minha vida o processo de santificação isso aí nunca mudou mas algumas compreensões de alguns pontos que inclusive me levam a divergir de um ou outro colega meu mas é que me levam eu realmente sim eu mudei em alguns pontos e acho que há espaço ainda para mudar desde que eu seja convencido pelas escrituras como diria o Dutero muito bom pastor para a gente finalizar o Cacau tem mais 30 perguntas para fazer mas eu também não eu também não quero deixar o senhor ir para casa muito tarde porque o senhor estava no escritório eu não sei se era escritório da sua casa ou era escritório da igreja escritório da igreja olha só então para a gente finalizar esse assunto de gálatas o senhor já deu uma pincelada em alguns pontos mas eu queria deixar isso mais claro até para o nosso ouvinte como é que a gente atualizaria o farisaísmo são muitos pontos mas o que na tua cabeça agora salta pastor tipo assim um farisaísmo moderno onde nós precisaríamos pregar gálatas para esse farisaísmo moderno está aqui gálatas o que salta os teus olhos um farisaísmo moderno o farisaísmo moderno ele pode ser encontrado dentro das nossas próprias igrejas mais do que a gente imagina a religiosidade a ideia de que a religião a prática religiosa ela de alguma forma é meritória ela conduz a Deus isso está presente nas igrejas históricas está presente dentro da igreja presbiteriana na igreja batista na igreja metodista na igreja luterana é alguma coisa que faz parte da natureza humana a ideia de que ele pode ser o seu próprio salvador então eu acho que o pregador pastor de uma igreja um líder um professor da escola dominical alguém que tem voz na comunidade ele sempre 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 tem que falar na graça tem que combater o legalismo o mérito insistir na redenção gratuita no sacrifício completo de Cristo na obra perfeita realizada final e consumada de Jesus como sendo o caminho suficiente para chegarmos até Deus eu não canso de ensinar isso aqui na minha igreja e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas inclusive vindo de outras igrejas que chegam aqui e dizem pastor eu nunca ouvi isso eu sempre aprendi que com Deus a gente faz é pacto Deus a gente faz é promessa a gente faz é voto que se a gente fizer isso Deus faz aquilo para obter o favor de Deus nós temos que fazer sacrifício nós temos que dar temos que plantar semente temos que fazer então um movimento aproveitando essas essas palavras que eu disse agora um movimento neopentecostal com a ênfase na teologia da prosperidade batalha espiritual quebra de maldição e todo esse misticismo associado a objetos ungidos a práticas que são tiradas dos cultos afro-brasileiros e do catolicismo romano contribui demais demais para as pessoas pensarem que elas são salvas por alguma coisa que elas fazem elas tem que merecer elas tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus e receber desde a cura de uma doença até o perdão de pecados gente isso está infestado no meio evangélico hoje a quantidade de evangélicos que compreende a doutrina da justificação pela graça mediante a fé eu acredito que é muito menor do que o número que o IBGE registra como sendo evangélico diz aí que nós somos um quarto da população brasileira eu infelizmente temo que a quantidade de evangélicos que entende o evangelho mesmo na sua pureza e simplicidade é muito menor do que isso aí então a gente tem que pregar constantemente pregar o evangelho pregar a graça explicar porque é que é pela lei falar contra o pecado falar da depravação total mostrar aos nossos ouvintes que eles não tem a menor condição de cumprir o menor dos requerimentos de Deus então o farisaísmo está aí ao nosso redor em todo lugar todas as denominações de todas as formas possíveis desde o catolicismo romano que enfatiza isso ao espiritismo cardecista às seitas evangélicas e mesmo dentro das próprias igrejas evangélicas você vai encontrar isso então a solução para mim é essa é fazer o que Paulo faz na carta aos gálatas apontar para Jesus apontar para Jesus o tempo todo ele se fez maldição em nosso lugar ele cumpriu a lei por nós não sou eu que vivo mas Cristo vive em mim sabemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei o tempo todo Paulo está destacando a pessoa de Cristo e a obra que ele realizou na cruz do calvário então está aí os cercados disso e o antídoto é a pregação do evangelho e a única coisa que nos faz livres em Cristo pastor quero te agradecer por mais uma vez ter atendido aí pelo do BT Cast para estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem ministrado tem te ensinado que você tem estudado e é sempre bom tê-lo aqui no BT Cast obrigado mesmo nada para mim foi uma alegria enorme estar com vocês e falar de um tema assim tão crucial fundamental para a nossa vida que é o tema da carta aos gatas que é a maneira pela qual o homem pode ser justo diante de Deus e parabéns aí porque a sugestão foi sua olha aí olha aí mas vai voltar aqui então para falar sobre Pentecostes vamos lá está prometido aí olha aí legal pessoal esse aqui foi um papo introdutório ao livro Livres em Cristo a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje de Augusto Nicodemos pela Vida Nova então se você é estudioso você que quer entender um pouco mais o que a gente falou aqui tem detalhes e é um livrinho tipo assim tem mais de 300 páginas até aqui tem muito conteúdo aqui é coisa pra caramba então ó você está preparando uma série de sermões na igreja está aí um comentário que é com base também em pregações suas né pastor então ele também tem esse tom bem pastoral né é foi uma série extensa que eu preguei na carta aos Gálatas e depois é que o pessoal da Vida Nova é um pessoal muito criterioso na preparação do material o pessoal revisou o material mandou pra mim eu tive que complementar tive que dar cara de livro mesmo foi um processo longo mas eu acho que finalmente valeu a pena o livro ele tem esse tom pastoral homilético devocional mas ele também é um livro bem exergético sim pastor despede-nos então por gentileza é como o culto aqui a gente pede a benção final no BT Cast os ouvintes fazem até mãozinha pastor verdade gente Deus abençoe vocês obrigado pela audiência e conta comigo aí pra o Deus quiser permitir e a gente puder fazer pra usar essa ferramenta viu Bíblia que é uma benção atinge muita gente muita gente fala a respeito de como são abençoados aí pelo ministério do BT Cast Deus abençoe vocês amém 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 este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções ver as 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 Obrigado.